Gente, vocês sabem que eu tenho particularmente uma placa de fã, né? Fã de quem, gente? Lauriette? Estamos aqui, ó. Vou fazer um tour aqui pela casa dela. Agora vocês vão conhecer a cozinha da casa dela. Nada mais, nada menos quem tá aqui, gente. Oi! Só vou virar a câmera aqui, que câmera perturbada não quer virar. Tô aqui, gente, na cozinha da casa de nada mais, nada menos que ela e a modelo. Júlia! Maravilhosa! Vamos cantar uma música nova agora, Lauriette? Vamos lá, hein? Vamos lá, gente, cantar uma música nova? Bora! Bora! Vai, irmão! Pode me provar Pode me testar É meu dono Pode controlar Pode dominar Os meus sonhos Pode dizer não Estou em suas mãos É meu dono Em suas mãos, gente É pra lá Estamos tricotando, gente Mostrando tudo pra vocês, ó Ai, ai, ai Não, isso tem mais que não pode, hein? Projetos Projetos Eu já estou dando spoiler aqui pro povo Vem coisa linda aí, gente Vem, vem Com essas maravilhosas, né? Claro, né? É a Júlia lá no fundo Tô virando lá Júlia tocando piano Gente, vou falar pra vocês Gislaine e Milena Nós zeramos a vida hoje, né, Amada? Júlia, piano, Lauriette Essa dupla é demais É demais, é demais, é demais Não tem como não lembrar, viu? Tem, né? Não, eu os deuses também Falando dos deuses, Lauriette Porque adianta Todo mundo se mata E eu falei Ela está aqui Minha filha Dia desse Eu cantava Olha lá, eu cantando Isso porque eu sou a Tiete maior E agora ela tomou o meu lugar E aí o menino tirou Ela está aqui Gente, não vou perder Eu vou perder essa oportunidade Júlia Ai, que linda Ai, que linda Que linda Que linda Gente, tá todo mundo babando A gente babando Ela está aqui Obrigado.